Enquetezinha rápida aqui pra vocês, qual que é a playlist que vocês mais pedem, mais cobiçam aqui do canal? De longe é a playlist sobre comandos, então vamos ensinar um comandinho novo pro seu pet hoje, agora! Fala família, Luiz Zucro na área e pessoal, hoje a gente vai ensinar o comando entra, entre as pernas do tutor pra que o cachorro possa desenvolver dali vários outros comandos que a gente vai ensinar daqui pra frente também e ele vai ser essencial pra muitos outros comandos que virão aqui no canal Então já fica ligado que vai vir muito conteúdo sobre comandos pra vocês esse ano e já se inscreve aqui, deixa sempre registrado o sininho pra que você não perca nenhum vídeo também deixa o like, deixa um comentário e tudo que você possa fazer pra me ajudar um compartilhamento também sempre ajuda, né? Então, pessoal, simples assim, vamos ensinar hoje um pouquinho do comando entra pela entrada entre as suas pernas e ficar muito bem na foto com você Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa levar em conta desse treino é que vai precisar muito de algum brinquedo que o seu cachorro tenha o drive bem elevado uma guia de treinos também, você pode usar um petisquinho ou outro de vez em quando tudo isso vai ser muito legal pra que a gente possa realmente ensinar e condicionar o cachorro pra fazer o comando da maneira correta da forma que a gente quer Segundo passo que a gente vai ter que fazer, pessoal, use sempre a sua casa, o seu quintal, a sua sala pra treinar o seu pet, pra que ele possa ficar muito mais tranquilo e responder muito mais rápido a todos os tipos de treino e estímulos que a gente vai dar pra ele porque esse comando, pessoal, requer um drive muito elevado e também muita atenção e disposição pra fazer isso da melhor forma possível Terceiro ponto é a prática, pessoal, e vamos lá praticar um pouquinho mais desse comando que vai ser muito legal poder fazer ele com você E aqui estamos com a Sansa, pra quem não conhece, a Sansa é minha nova cachorrinha uma pitbull de 10 meses de idade a gente não fez nenhum treino muito elaborado ainda então esse vai ser um dos primeiros comandos um pouco mais avançados que a Sansa vai aprender e pra me ajudar nesse processo eu tenho aqui dois itens que estão presentes na nossa loja que é o brinquedo de treino Luizucro tem um pequeno e tem um grande aqui e também a guia de treino Luizucro vocês podem adquirir a partir do meu site www.luizucro.com.br e entra na minha loja e vocês já sabem, né? então vocês vão lá e adquirem o seu eu usando a guia aqui pra manter ela sempre próxima de mim, no meu perímetro agora eu vou começar a brincar com ela passando no meio das minhas pernas e auxiliando com as minhas mãos também, né? pra ela perder um pouquinho desse medo de sensibilizando esse... essa trava, né? porque os cachorros tem um pouco essa trava de querer passar no meio da nossa perna vem aqui ó, ó, ó vem aqui ah, que licença muito bom muito bem passou no vão da perna ganha parabéns ganha a brincadeira muito bom licença ah, licença muito bom muito bom isso olha lá, de novo, ó ae olhou pra cima muito bem muito bom muito bom ae e, ó sem querer fazer merchan nem nada, pessoal mas já fazendo olha o tanto que eles gostam desse brinquedo, ó tem um atrativo aqui dentro eles ficam malucos pra querer pegar, ó e esse revestimento aqui e esse revestimento aqui é muito muito bom faz com que eles não destruam o... o brinquedo tá dentro e fica maravilhoso pra eles continuam morrendo pra sempre ó entra ae muito bem repara que agora foi um passo adiante, né eu já comecei a serrar um pouquinho mais essa entrada aqui, ó então não vou ficar assim sempre, né então eu quero que ela entre aqui, ó opa opa a ansiedade é normal vem, Sansa ó quero que ela entre minhas pernas bem justas e aí ela pega muito bom muito bem solta aí vem muito bom vem isso, entra entra isso muito bem sempre recompensando muito, pessoal que isso vai ser a parte mais importante do treino fazer com que ela perceba que ela tá acertando olha que legal, ó tô andando com ela, não vou na minha perna já isso já é outro comando que eu quero ensinar em breve pra vocês também e ela fez aqui nem percebeu brincando mesmo que é a parte mais legal, ó brincando, ó vou induzindo ela aqui um pouquinho com a guia também e ela vai fazendo muito bom aí e pessoal é isso, né deu pra entender vem aqui entra muito bem recompensou e quanto mais repetições paciência e atitude você tiver pra ensinar esse comando aqui mais legal e mais rápido seu cachorro vai aprender certo? e é um treino muito bacana pra gente poder evoluir pra novos comandos comandos mais avançados até e eu tenho certeza que seu cachorro também vai adorar muito eu poder brincar dessa forma com você certo? e aí família gostaram desse comando? eu espero que sim ponham ele em prática hoje mesmo vocês terem um cachorro um pouco mais educado aí na nossa escala LZ de educação acabei de criar isso talvez seja um negócio muito bacana pra gente fazer pro futuro a escala LZ de educação pet certo pessoal? então não deixe de se inscrever aqui no canal se você gostou deixar o seu sino e notificações sempre ligados pra não perder mais conteúdos iguais a esse e muitos outros que virão por aí deixa sempre o seu like pra mim um comentário também é sempre muito importante e compartilha com seus amigos vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal e é isso tchau tchau